Cuida, cuida galera, galera Hoje vamos dar uma voltinha no jacu Viu galera Vou passar aqui pro acervo que nós fizemos Deu tomar o parceiro galera, o parceiro já tá lá em cima Viu, e olha o que foi que eu Adquiri aqui Porque é muito vento Já dá pra estar Olha galera, foi o que eu adquiri aqui Naqueles Radinho Amado Vou falar com o parceiro aqui Pra ver se ele escuta Pera aí galera, muito vento E aí Parceiro Eu tô fazendo um vídeo aqui, viu E aí, como é que tá aí, de rolinha tá fraco Vamos pro jacu mesmo, né E aí Chega lá Vai só pro jacu Vai tá fraco, aqui Eu tô aqui na tua casa da rolinha Eu chego já aí, viu Tá, tá metendo um aço aí Tô não, pô Tô só conversando aqui Tô fazendo um vídeo aqui É bom demais, viu galera Um bichinho desse aqui, ó Tu é doido Galera, ele tá Daqui pra lá Eu acho que ele tá Mais de 500 metros De distância de mim Onde ele tá, viu Tá lá na tua casa da rolinha Onde tem uma Onde ele faz a casa da rolinha E eu lá de casa já Eu já vim pra cá E eu tava lá na minha casa lá Moro lá embaixo E lá eu tava conseguindo Se comunicar com ele, galera É bom demais, viu Um bichinho desse Aqui foi bem uns 5 anu Menino, eu quis dar um tiro Tá bom A rocha Esses anuéis tirando o couro Ponto, até carne boa, viu Deixar desmolado, galera Bora Bora simbora Que já tá meia tarde Vamos pujar a cor, viu galera A selva de rolinha Tá um pouco andada aqui, viu galera Qualquer dia nós vem aqui Vê se nós pegamos Frito aqui Vamos ver se nós Garanta o frito Tá doido, galera Eu tô Sorte e feiti, viu galera Que eu meio Aqueci o aparelhozinho aqui Sorte e feiti mesmo, viu Isso é bom, viu Fica na guarda aí, galera Quando chegar lá Nós mata lá Nós Nós volto com vocês Cuide Uma zapa na casa 130 metros 130 Deixa eu ver aqui Oh, agora eu vi Foi É aqui, ó Toma Nossa Quase peguei ela Quase tá ela ali Pegou de fina, galera É, agora eu não sei qual Vou montar a distância, viu galera Quase eu peguei ela, galera Olha o tentamento, galera Toma 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 Vamos ver se nós pegamos Mais um, galera 80 metros Mais um, galera Dois asas brancas Mais um Não era, galera Que não começou Disse que era caçado Jacu, né Mas olha o que rendeu Pra nós, galera Olha Dois asas brancas Medão, hein galera Esse aí O tamanho dessas Medão aqui, ó Parece um Frango E aí, galera Pessoalmente é muito grande, viu Tu é doido 80 metros, viu galera Nós estávamos lá Embaixo daquele Cajurinho lá E eu fiz um disparo Também a 130 metros Pegou embaixo dela Quase acertei Eu acho que teve um Eu acho que pegou De raspão 130 metros Aí galera Continuando a caçada Nós vamos pro Jacu, viu Cuida, cuida Fica na guarda aí A caçada pra mim Já deu bom Duas bichadas dessa aí É um frito topado, viu Chama Galera Coloquei uma caixinha ali Pra Jacu, mas Não apareceu nenhum Nós já colocamos lá embaixo Toma Olha o parceiro Nada, viu Galera, ainda Aí vamos dar uma volta Mais no outro Mata ali Aí qualquer coisa Aparecer alguma coisa Eu volto com vocês aí, viu Vou pegar aqui a caixinha E vamos pra frente Teve uma vez Que aqui veio um Nesse ponto, mas Não consegui pegar ele Ele viu nós E Pegar a caixinha Bora pra frente Peraí, galera Organizando aqui Bora 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 por aqui Aqui tem uma vareda Aqui tem uma vareda Sai aqui, bora Vou colocar mais Não E vamos ver se mais Uma cobra grande Aqui, viu Uma Uma cobra De viado E a bicha Tá rabraba Uma buracada De peba Tem uma vez Que eu fiquei aqui Já com Tá tão limpo Acho que alguém Vem dar uma volta Por aqui Tá, caiu Galera Depois eu volto com vocês Já na frente Cuida, cuida Galera Galera Encerrando o vídeo Aqui, galera As asas branca Como aqui, viu Ó É, nós Rodamos tudo ali Atrás do jacu Galera Mas é Tá fraco Do jacu Aqui nesse matinho Nós vamos ter um dia Pra nós ir no jacu Em outro mato Lá Outro mato Ali Mais longe Sabe lá Mas pelo menos Não vou garantir Meu filho aqui Peguei duas asas branca Deu bom demais Tu é doido E é grande Tomar um parceiro aqui Eu tô encerrando Aqui a caçada Muito obrigado A todos vocês E a nós Até a próxima Aí, galera Ah, sim, galera Amanhã Acho que nós Vim aqui De ouvindo as asas Brancas Porque Se nós tínhamos Ficado aqui Nós tínhamos pegado Mais asas branca Porque nós Fomos pro jacu Nós está A intenção De ir pro jacu Aí Pegamos só Dois asas branca Nós vim no caminho Fiz um disparo Galera Tava longe Tá ali Foi dali Deixa eu ver Tá lá As asas branca Tava aqui 130 metros Tá ali Nesse galinha Aí, assim 130 Aí De um Parece que errei Aí eu vi Mais ou menos Aí eu de outro Disparo Acertei nela Mas não foi De jeito não Cadê? Uma asa branca Vai, galera A asa branca Ali Cadê? Vai, vai Vai, ó Já vai sentar lá Naquele Que a curva Cadê? Perdi de vista Ah Estou vendo E aí A hora dessa Não dá mais nada não Sim, galera A gente encerra No vídeo aqui Viu, galera Muito obrigado A todos vocês E até a próxima Cuida Cuida